Música Quem nunca sonhou em ver o seu jogo se tornando realidade? Ser um mestre pokémon na vida real? Um digi escolhido, ou até mesmo o favorito de muitos por aqui, um duelista. Bem, mas fomos crescendo e este sonho foi cada vez se tornando menos real. Claro que temos muitos jogos dos quais nós podemos nos contentar, digamos assim, com este nosso sonho. Mas será que com toda a tecnologia que nós temos atualmente, isto não seria possível? Bem, foi esta dúvida que a Konami levantou no WCQ deste ano. Pra quem não sabe, WCQ é o campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Que este ano reuniu não só o TCG, mas também o campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E bem, neste meio tempo tivemos um evento especial. Uma batalha entre Kaiba e Reiji. Pois é, dois dos meus antagonistas favoritos. Mas não foi qualquer duelo. E sim um duelo com realidade aumentada. Isto mesmo que você ouviu. Nada daqueles óculos de realidade virtual, ou algo assim. Mas sim a própria realidade aumentada. Com uma tecnologia que eles chamaram de Solid Vision. E sim, se você já viu o anime deve estar aí se perguntando. Mas eu já ouvi falar deste nome. Você não está maluco. Pois é o mesmo nome da tecnologia que o Kaiba inventou. Para aumentar a realidade dos duelos. Coincidência? Hum, eu acho que não. Agora falando sobre o duelo, ele foi bem legal até. Para um duelo que serviu de showcase para uma nova tecnologia. Ele conseguiu fazer bem o seu papel. E bem, ele foi no estilo Duel Links, sabe? Os Spirit Duels com aquelas regras de 4 mil de vida e tudo mais. Porém foi muito legal. Onde o Kaiba utilizou o deck de Blue Eyes, obviamente. Porém o Reiji não usou os DDD. Mas sim uma mistureba muito louca de Red Eyes com Dark Magician e etc. Mas no final das contas o duelo acabou sendo bem divertido como eu falei. E já que eu mencionei o Duel Links, a modelagem das cartas ficou bem parecido com o que nós vemos por lá. Não reclamando, obviamente. Mas lembrou muito. E por fim, mas não tão importante quanto todo o resto. Algo mais pessoal, mas que eu gostaria de falar aqui. É que eu gostei bastante que, diferentemente dos outros anos. Este ano não foram os dubladores que falaram enquanto pessoas jogavam um duelo escriptado e tudo mais. Mas sim os próprios, digamos assim, representantes dos personagens na vida real que jogaram. E eu gosto muito desse cara aí que faz o Kaiba. E antes de nós encerrarmos aqui, o que você acha? Será que a realidade aumentada vai se tornar uma realidade algum dia? Ou será que ela vai ficar mais para estes eventos e coisas especiais? Deixe sua opinião aí nos comentários e vamos debater um pouco a respeito. Mas então, olha aí pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo mais do que especial. Vamos obliterar o botão do like, compartilhar este vídeo nas redes sociais. E claro, se inscreva no canal da Solo caso você ainda não seja um inscrito. E também confira o meu canal, Xpadobrada. O link vai estar aí na descrição. E nós nos vemos no próximo vídeo. Fai no coração das cartas sempre. Um abraço, galera. E eu fui!